pessoal agora temos contas mods também no canal para venda beleza pessoal me perguntava muito sobre conta mod não tinha agora temos também para vender aí para vocês com corridinha vm travado dano duplo e trajes mod estatísticas no máximo habilidades aí ó no máximo muito top mesmo para vocês aí o chapéu do mal perdedor insano falar insano aí pra vocês vou deixar meu whatsapp na descrição e também no primeiro comentário no comentário fixado beleza o link do meu whatsapp é só clicar e você já fala diretamente comigo beleza conta aí com 7 bilhões 980 e poucos milhões aí que é o máximo que consegue transferir para nova geração é ps5 xbox series x e s e para antiga geração também tem beleza pessoal aquela ali do começo do vídeo que vocês viram são as contas que eu sempre fiz que eu vendi de ps4 que transfere também para o ps5 conta normal que não tem corridinha essa aqui no caso é mod beleza se quiser adquirir aí ó level alto habilidades no máximo até o fôlego está no máximo beleza agora o personagem masculino aqui também os trajes do personagem masculino e é isso aí galera uma conta top insana para vocês adquirir aí entre em contato comigo meu whatsapp vai estar no primeiro comentário no comentário fixado e também na descrição do vídeo beleza um abraço a todos fiquem com deus até nosso próximo vídeo eu fui